Sone do carro multimarca Tive que chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Ô Maranguapaz é mulher bonita Calado Naquela noite fizemos amor e você me levou no céu É a música do lano da lagocha em cachorrão Mas um aguado nada me dizia Mas eu segui você no outro dia Quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Agora perto do show Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Eu te vi entrando que você era fiel Era fiel Mas um aguado nada me dizia Mas um aguado nada me dizia Quando cheguei naquele motel Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Dentro daquele motel Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Eu te vi entrando Eu te vi entrando E você era fiel Era fiel Olha, muita cair Vem, vem Vem, vem Começa a ser Mulher Tramica É, foi no carro É, foi no carro É por isso que eu digo Eu sou É baiano Porra A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora E passa ela e arrastam na mina Passaram celulares, vem, patrulha, tamo junto Vamos embora que isso é real, porra, vai É pra tocar no paredão, pois tu pensou A ser, a ser, a ser, a ser É na pegada mais suingada do Brasil Essa é a banda do Rogério Pio Daquele jeito que o povo gosta Vamos embora A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto a mina E depois E depois E depois E depois Vem minha galera, minha mansada Minha turma, meu vovão Tem mulher boa, gente atoa Coisa linda no salão Bota seu chapéu Essa moda rocha nejo Eu vou perguntar Levanta o copo aí que já tá vivo E depois E depois E depois E depois A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasto a mina E depois 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 Vem minha galera, minha mansada Minha turma, meu vovão Tem mulher boa, gente atoa E depois Agora que me enlouqueceu Eu tava frio E se me traz o amor Nada mais pode faltar Agora é só comemorar E depois E depois E depois E depois E depois Vem minha caixota E depois Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Vão dar lanche Tem canindéia Também em Sobral Linha cruzada Diz Território proibido Vigindo todo Território nacional O se eu O que eu sou Buca que meu choque Na calcaia, Caiã Obrigado, Maraguá Obrigado, gente Obrigado, Broca Rocha Valeu Vai Já amanheceu o dia E quem quer mais forró real Levanta a mãozinha pra cima assim Joga pro lado e pro outro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te chamando Vem aí, para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me mentem confusão Quero nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim E nós Bora, gênero, KJ Nos querem por mim Querem nos atastar E tirar você de mim Toma, só, meu amor Deus querem por mim Querem nos atastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Você é a minha vida Sem você eu não sou nada Você sempre será a minha eterna namorada E ninguém faz ideia Do quanto eu te quero Do quanto amo você Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me mentem confusão Quero nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim No nosso amor Deus querem por mim Querem nos atastar E tirar você de mim No nosso amor Deus querem por mim Querem nos atastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E todo meu amor Te dei Pra você Eu me entreguei Só com você O meu mundo é azul E ninguém vai me separar Tenha certeza Eu sempre vou te amar Só com você O meu mundo é azul Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Quando eu saí com meus amigos Parceiros de balada Falei pra me fugir Ele ia tomar jantar Ela desconfiou Ficou de olhando pra Esse maraguai Que tá cheio de mulher Olha o andinho de madalena Tá cheio de mulher O andinho de madalena Sobra no camarão Olha o pintalão da tira Tá cheio de mulher Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui bebendo Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Eu quero só passar em celulares, tudo para o meu celular, seu celular, passele, vamos embora. Chama a minha batera do pezão do Serreal, porra! Saia do chão, aê! Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais beijão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais cheiro. Quero praia e solte, quero namorado, quero mais alegria, quero ir de janeiros no tempo de paz, pelas meninas de Minas Gerais, eu quero barriga. Eu sou da Bahia e solteiro, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do... Casa da toalha, Rafael! Sou praia e solteiro, eu sou do... Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do... Eu sou do mundo inteiro, eu sou do... Levanta a mãozinha, vamos fazer bonito aí, vai, 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 vai! Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais beijão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais cheiro, quero praia e solte, quero namorado, quero mais alegria, Quero o Rio de Janeiro, o meu tempo de paz, eu quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia! Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do... Carnaval, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, Eu sou do... Carnaval, porque eu sou do... Eu sou do... Carnaval... 거�era, eu vou segurar essa aqui, ó, com a gentilha. Vi senses! Carnaval, carnaval... Carnaval, 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 carnaval... Carnaval, 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 carnaval... O tiro pra no chão, olha aí Só levanta a mesa, parceiro Só levanta a mesa aí, tá tudo certo Chiclato Chiclato Chiclato, Chiclato, quero Chiclato, quero Chiclato Quero Chiclato, quero Chiclato, quero Chiclato Chiclato, Chiclato, quero Chiclato, quero Chiclato Chiclato, Chiclato, dá no seu ouvido Chiclato pra tocar seu coração Chiclato na boca pra beber isso Chiclato pra ficar amarradão Chiclato pra grudar no seu juízo Chiclato pra colar nossa paixão Chiclato em cima não é prejuízo Chiclato pra galera, Chiclato não Não é lamada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Chiclato com banana, lamada, não é Merengue, não é, sabe qual é, qual é Chiclato, levanta a mão e canta Chiclato Chiclato Quero chifrar, chifrar, quero chifrar, quero chifrar Xigreti pra grudar no seu ouvido Xigreti pra tocar seu coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera é chicletão Não é lambada, não é? Merengue, não é? Qual é? Qual é? Chiclete com banana Lambada não é? Merengue não é? Qual é? Qual é? Isso é chiclete com banana Não é lambada, não é? Chiclete, 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 chiclete Óticas, Veneza, menina bonita, porrguéu e mercadinho e jales Meu amigo Laiô, Laiô, Laiô Ele sai e ela liga querendo me ver Passa o dia comigo até amanhecer Não consegue esquecer o amor que a gente faz Mal a gente gozou e ela já pede mais Uma dose, um cigarro, a fumaça, limpa Duas bocas, dois corpos querendo se amar Sabe que o proibido é gostoso e demais Quanto mais ela pede, mais eu quero mais E a gente faz amor Sem vergonha, sem timidez Sem jeito gostoso Parece que vai ser a última vez E a gente faz amor E a vontade do coração Trimbo de abertura Trimbo até loucura Não tem jeito não Isso é que é paixão Ele sai e ela liga querendo me ver Passa o dia comigo até amanhecer Não consegue esquecer o amor que a gente faz Mal a gente gozou e ela já pede mais Uma dose, um cigarro, a fumaça, limpa Duas bocas, dois corpos querendo se amar Sabe que o proibido é gostoso e demais Quanto mais ela pede, mais eu quero mais E a gente faz amor Sem vergonha Sem timidez De um jeito gostoso Parece que vai ser a última vez E a gente faz amor E a vontade do coração De longe a tortura De perto a loucura Não tem jeito não E a gente faz amor Sem vergonha, sem timidez De um jeito gostoso Parece que vai ser a última vez E a gente faz amor E a gente faz amor E a vontade do coração De longe a tortura De perto a loucura Não tem jeito não E isso é que é paixão Território proibido E mexendo tudo em território Meu parceiro lucero Vamos embora Bota o nosso sem canindé E também sobra, 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 sobra Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer É dia, lugar e tem hora Passar-lhe celulares Tudo para seu celular Qualidade e preço é na mesma Se a força do café não demorasse Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido Na calçada com aquele cara louco Pior que o lenço de rosto Cadê o Rafael, casa da toalha Se eu não tivesse atravessado Aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Felipe Viana Pra cortar o cabelo Pior que o lenço vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu Foi mais forte que eu E vou... Não é mais forte, Marandinho Eu disse que é Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Eu disse que é Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Eu disse que é que eu faça o café, ou faça a minha vida Se encaixar na sua, aqui beijo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem horas Eu disse que é que eu faça o café, ou faça a minha vida Se encaixar na sua, aqui beijo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer O dia, lugar e tem horas KJ, KJ, KJ Se a bolsa do café não demorasse tanto Já amanhecendo o dia, galera, pode beber Pode derramar o resto do litro Segura aí, Parcelio Se liga aí Se liga aí Para de se preocupar com meus problemas Se sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu nunca vou dentro Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Isso Vou fazer um vídeo pra sério E aí Eu acho que a gente se apaixonou E o peito da gente se viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história Só se fechou Parcelio, Celulares Se lembra o seu celular Tô bojando, Marceli Isso é amor É, Marcelo, Celulares Eu falei, Marcelo, Marcelo Para de se preocupar com meus problemas Se sua vida é corrida Tendo que cuidar Se para de beijar do jeito que eu adoro Que eu nunca vou dentro Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos trazendo Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor É, eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou E resolvi, vou te deixar Você me vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E ver que já nem olho em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri E vem que me perdeu Agora eu sou mais eu Eu uso o Lúcio Zanjari De clara moda feminina Lícia evitando vocês Maredão senhorita tres Eu uso o Cicapolito Cida e mira Maria bonita Errei confiar demais E vacilo Só desprezo O amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Você que vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E ver que já nem olho em seu lugar Rafael, Rafael, beijo, Rafael, segurança, lindo Vai lá me dar E ver que me perdeu Vou te deixar Sei que vai sofrer e vai chorar Sei que vai sofrer e vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem olho em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Vai lá me dar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu Do Porto Boccaville Amigo Neto Cavalcante Marcando presença com a gente aqui Alô, coxinha Manda um beijo nos meus amigos também Vitão, posto, LS Alô, Sávio, vida boa Boteca do chefe na calcaia É o melhor, falei Agne, Agne, Agne da Silva Machado Perdeu aí o seu CPF Amor, Cristiano, Anabelo Conceito E Matheus Seijão Mas que bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas que calor 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 Mas que bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, mas que calor Quando ela desce o Beto é show O Leste, o Mercantinho R.S.A. Rindo Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce devagar Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem uma lista Deu jeito de olhar Tá um crescimento de onda É só me pintar Tem cara de anjinho Mas é só pra de ar O que me enlouquece é o doido da mulher E bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Outra bola pra descer Ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem uma lista O teu jeito de olhar Tá um crescimento de moto Nessa menina Tem cara de anjinho Tá nessa mania O que me enlouquece é o doido da mulher E bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, mas que calor Alô, lastro da cantil Ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas que calor 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 Mas que bumbum gostoso é esse Chega pra céu, lamentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Não para não, não para não Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, cheguei na roda, na cama de camisola, quem comanda é você Eu tô solteiro e guardada, toda bola separada, você de outra de ver Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, cheguei na roda, na cama de camisola, quem comanda é você Eu tô solteiro e guardada, toda bola separada, você de outra de ver Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, cheguei na roda, na cama de camisola, quem comanda é você Eu tô solteiro e guardada, toda bola separada, todo dia vai viver Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro папai que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai que você quer, é amor, vou te dar só amor É você, ê ê ê Eu tô sem pele, nada nada Vou na boca, nada nada Hoje eu tô te ver, ê ê ê Fala com o papai que você quer É, é, é amor Hoje dá só amor Fala com o papai que você quer É, é, é amor Hoje dá só amor É, é, é amor A tecla do bairro Lá do Ceará, patrónio, batido no meu corpo em clube Rafaio, casa da toalha, meu parceiro, tamo junto, Rafa Quem tá aqui com a gente, que é o Laesto Mercantil 30 anos, menino Cajota, dois sais, embora júnior, meu patrão, tamo junto Sidney, rapargueiro Arturbo, com a militar, meu doutor, tamo junto, pai Se liga aí, ó Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Uma explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão E quando ela rala assim no maridão Chão, 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 chão Vai! Isso é porró real Lucas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela rala com a bunda no chão Quando ela sarra assim no maridão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela rala assim no maridão Quando ela desce até em marcha aí Chão, 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 chão Vamos embora, vai JM Veículos, na José Barça e Fortaleza Linha cruzada diz, manda masculina Meu padrão do chefe, chefe, chefe Boteco do chefe na calcaia Eu falei boteco do chefe na calcaia Meu parceiro Caião Bora, Caião, tamo junto, pá Mandar um beijo pro meu amigo Rick, lindo Mas é, irmão Viva do Monterey KJ Plus Size, bora, Júnior Tony do Carmo de Marcas Neto Cavalcante Meu parceiro Vitão do posto L.S. Galera de Itauá Meu doutor Estourado Sabe vida boa E coxinha, coxinha, coxinha Ô, Sebas da Bahia Loteamento, curquilha, bora, Sidney e Teódine Lá no gama E lá na gama Lagosta bronzeada aqui com a gente ainda Bacara, que showsaço de vocês, hein Tava aqui só Só ouvindo Mandar um beijo pra minha patroa, Sebastião Gabi, doce, pirulito Tu acha, então amo vocês Não, Sebastião, tu mesmo, Sebastião Ô, me libera, nega Deixa eu te amar, me libera Ô, Javião, vou te sentir Me libera, nega E vem pro Hololu Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Passar de celulares Cadê? Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois eu te dar mais um J.M. Veículos Eu vou te dar um beijo Eu vou te dar um beijo Eu vou te dar um beijo Que coisa louca, hein? Meu parceiro Júlio da KJ Plus Size Vamos se mora Minha mulher começou a discussão Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu tô brigado com a mulher e hoje eu tô brigado com a mulher e hoje eu tô com canela Minha mulher começou a discussão, mas é claro eu não dei atenção Eu peguei o meu celular e privatizado pra ler com os irmãos Pega o meu diário e rodei, que eu não tinha comparação Eu tô brigado com a mulher e hoje eu tô com canela Minha mulher começou a discutir com a mulher e hoje eu tô com canela Minha mulher começou a discutir com a mulher e hoje eu tô com canela Vamos embora Bote Caso Veneza, menina bonita, barulho e parceiro Neto Mercadinho Jair, seu amigo lá e o meu junto certo Parceiro Celulares, tudo para o seu celular, meu amigo parceiro Vamos embora Mais uma, mais uma, mais uma Doutor Arturo Gavile, galera de Itauá, Neto Cavalcante, Vitão Posto LS, salve o Vida Boa, gostia Tony do Carro Multimarcas, a lupa-feira É o Tony do Carro Multimarcas, a lupa-feira Tudo para o seu celular, pra sair Lá na cama, vai gostar Meu amigo, tem respeito A sozinha até prejuízo, todo mundo mais já coloca Quando bebe, ela é um perigo, se beijando de boca em boca Se me deu, se me deu, se me deu, vou passar por boca Quando bebe, ela é um perigo, se beijando de boca em boca A sozinha até prejuízo, tomou mais já coloca Tudo para o seu celular, é um perigo, se beijando de boca em boca Opa, a sozinha até prejuízo, tomou mais já coloca Opa, a lupa-feira é um perigo, se beijando de boca em boca Vou agarra pra mim, esquece a santinha Vou agarra pra mim, vem da santinha, vem Opa, a garra pra mim, vem da santinha Vou agarra pra mim, vem da santinha Você acabou, vem da santinha Vou lá, mas desce, cara Desce, 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 desce Desce, 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 desce Lara Barreto Desce, Larinha Desce, 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 desce Vai Com a garrapazinha, esquece a santinha Com a garrapazinha, pequena, santinha Você acabou, vem da santinha Com a garrapazinha, esquece a santinha Vinha arena, shopping, tamo junto, meu irmão Eu abasteço, que ela desce, desce Cadê a barriga, Mara Boca? Cadê? É! Eu abasteço e como que ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Eu abasteço, que ela desce, desce, desce Desce, 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 desce Meu velho do macho, meu velho do macho, cadê tu? Vamos embora Uh! E a metaleira do papai, aí Derritório proibido Fechando todo o derritório nacional Passa a você Uh! Tone do carro multimarca, também Sucesso da minha amiga Mariana Fagundes Lá na gama, Lagosta É sim, a galera da Lagosta Brosseada Lando, lando, beijo Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando como outro Em menos de um mês, não ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim, porque se eu te encontrar Vou agir feita louca Te amo demais E não vou suportar Meu amigo da espécie, cadê você? Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus tipos no chão Ouvindo botão e rezando pra você ligar Só você é o meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, falo na nossa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só você me chamar Eu esqueço tudo, me trago toda raiva Acaba É só você me chamar Quero mandar um beijo especial A galera da fantástica Casa dos Cabelos Aqui em Fortaleza e Teresina Amigo Nildo Marcelo e celulares Tudo para seu celular Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando como outro J.M. Veículos nas redes baixas Foi beijando outra boca Foge de mim, porque se eu te encontrar Vou agir feita louca Eu te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô rachando meu chifre no chão Ouvindo, matando e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Só você é o meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Seu desgraçador É só você me chamar Eu pego meu carro, coloco nossa casa e a gente se acaba É só você me chamar É só você me chamar É só você me chamar Que eu esqueço tudo Meu coleguinha Cadê você que ninguém viu Desapareceu Nada subiu Lá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? O que sabe que ele não te mereceu Se chega e cai em cima desse burro Meu amigo do respeito está aqui dando Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do pezinho do casado e se abaixado Do que adianta chorar pelo leite delamado Põe aquela Entra no carro E bota uma mata boa Passa os avisões pela boca Passa os avisões pela boca Passa os avisões pela boca Me esquece ele, fica louca Agora não tá tirando não Me esquece ele, fica a boca Aqui, tô apertando Passa os avisões pela boca Passa os avisões pela boca Passa a nota tapioca Meu amigo é Pumba Gavine Cadê você galera de Itaua? Neto Cavalcante, um beijo pra vocês Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Sabe o Vida Boa também tá aqui, coxinha Vitão Poço LS Meu amigo Tony do carro Vou te marcar, alô, papeira Você tem cara de ir lá Você apenas correu, cara Só tô prazer Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o botão E vai dar uma mata boa Parcelos e celulares Parcelos e celulares Duco para o seu celular Passada E bota uma mata boa Vamos curtir a noite pra doa Parcelos e celulares Aproveitar a noite Fica louca, vai! Esquece ele, fica louca Luta, luta A cara chora no canto é pra doa Luta, luta Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chorando planta, patroa Louca, louca Hoje eu tô exclusivo, amor Doce e pirulito, minha amiga Gabi Washington Aqui é a fábrica da doce pirulito Aqui sai só coisa linda Quem tá feliz aí dá um gritão Tone do carro multimarcado Lono, o lono da lagosta O raparigueiro não tem voo em correr Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer correr Quer beber, quer beber Bota essa lona do carro Que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Já vou ver o bicho pode Que o raqueiro quer dançar Até o dia e caminhar Rola pra descer numa linguagem Show, show, vai Fone do carro multimarcado Um lito de juízo eu vou levando É de casa E assim com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na banquejana Vai rolar o ditantelo Seu parelão na pistola Já é barra do raqueiro Um lito de juízo Eu vou levando É de casa E assim com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na banquejana Vai rolar o ditantelo Seu parelão na pistola Já é barra do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro, pro raqueiro quer correr Quer correr, quer correr E bota a cela no cavalo, o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o pó, pro raqueiro quer dançar Até o dia clarear Rrrrrr, nada júlio Fala a bebida, arena chave, fala o enroqueiro Mas olha o litro de uísque eu vou levando lá de casa Precinto a bachameira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desfantelo Eu parei lá na piscosa e a barra do raqueiro E na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desfantelo Eu parei lá na piscosa e a barra do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro, pro raqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Mas se eu forneiro puxa o pó, pro raqueiro quer dançar Até o dia clarear O Lula no show, o índio maravilhosa Bora, Flamengo Moreno Bota a galera do Magoche da Lugiana do Cianco de Morró O Cianco é a barulho Brasil Majota, o Sainz é o melhor Majota, tamo junto, pai Bora, papaiiro Bora, mais duas E aí, gente, seu dia Sebastião Monteiro Bora, Jovemina E aí, galera Eu tô pronta pra descer do sal Cabelo já tá bagunçado E o rebolado merece a paz Ai, 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 ai E eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre comigo, pode comigo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Rebola Arrasando, casando, pulando e dançando Olhando pra te provocar Que dá Tô querendo amor, tô querendo amar Eu tô pronta pra descer do sal Enquanto o cabelo já tá bagunçado E o rebolado merece aplauso Ai, 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 ai E eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre comigo, pode comigo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo é da de noiva Rebola, rebola, rebola Alucino com o seu reggaeton Vou descendo com o dedo na boca Tô louca É, na, 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 na Arrasando, casando, pulando e dançando Olhando pra te provocar Que dá Tô querendo amor, tô querendo amar Arrasando, casando, pulando e dançando Olhando pra te provocar Que dá Tô querendo amor, tô querendo amar Eita, tá, guia Xalalalala Tem muita gente aqui com a gente aqui Amigos queridos Boteca do chefe na calcaia Oh, oh, oh Bora, Caian Oh, oh, oh Tá me ligando Às duas e vinte e três Tá me chamando Que quer me ver outra vez Tô sentindo Tá com saudade Eu sei Sucesso, seu anjo almeida Você tá com ela Você tá com ela Mas seu coração tá aqui Você tá com ela Mas seu coração vai E já tá na hora De você decidir Tá fazendo um ano Eu tô te esperando O tempo vai passando E acaba logo com essa decisão Eu tô cansando E já tô tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva a sua vida A gente acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva a sua vida A gente acaba aqui Meu amigo Rafael Casa da Toalha Esse é o melhor, hein? Tá me ligando Nas ruas e vinte e três Tá me chamando Que quer me ver outra vez Tô sentindo Tá com saudade Eu sei Cê tá distante Mas seu coração tá aqui Cê tá com ela Mas seu coração tá aqui Já tá na hora De você decidir Tá fazendo um ano Tô te esperando O tempo vai passando E acaba logo com essa decisão Eu tô cansando E vai achando E já tô tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Se tem até janeiro pra se decidir Resolva a sua vida Claro, Marreto Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Se tem até janeiro pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente acaba aqui A gente acaba aqui Eita a reação Boteco do chefe na calcaia Doi parceiro caiado Irmãozinho caiado Vamos juntos Tá me ligando As duas e vinte e três Brancos e Moreno Eu sou casado 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 Liga papai que eu atendo Sucesso, Fernandinho, raparigueiro É pra tocar no paredão, foi super sensível Alô, Lácio do Mercantil, parabéns pela passagem de adversário Eu preciso te ter, ô Laninha, é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar magonha Tua beleza, me sento onda, você sorriso me der onda Você sentando, Laninha, me deu onda Mas eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama, show! Bora, vim da arena, chão, viu? Ali jogador Maranguá, vem da liga, hein? Ô, Maranguá, vem cá, vai jogar Dormir, dorme, dorme! Dormir, dorme! Olha, eu preciso te ter O fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar magonha Tua beleza, me der onda O teu sorriso me der onda Você sentando, mozão E der onda Eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Vim arena, chão, viu? E o pau te ama, jogador E o pau te ama E o pau te ama O nome da música é a chibata do pezão eletrizada Bota pra descer, Maranguá, vem! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí Um, dois, um, dois, três Vai, 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 vai E a galera bota o joião E a galera bota o joião Quando abro o whatsapp e meia chibata do pezão Quando abro o whatsapp e meia chibata do pezão Mas ouve a galera bota o joião E a galera bota o joião Quando abro o whatsapp e meia chibata do pezão Quando abro o whatsapp e meia chibata do pezão Arrasa, chama, arrasa, chama 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 Vai, vai, vai Abre jogador e fim da região A primeira A primeira A primeira é tanta fuleira A gente mata do negão Aparece em toda a metade Virou fêmea, te desafio Um monte de missais O negão já explorou Pra fazer o jacar A gente disse assim E galera Gostou sonhão Gostou sonhão O antídico da metade A gente mata do negão O antídico da metade O antídico da metade A gente mata do negão Gostou sonhão O antídico da metade 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 Ninguém já não aguenta, já põe o leão Já põe o leão, já põe o leão Agora sim, vou na mesma Virou febre, bate-se a fim Um monte de mensagem O negão já estourou Tá fazendo chacanagem Eu disse assim Minha galera, bota o leão Minha galera, bota o leão A doa doa, fechou A doa doa, te já põe o leão Mas já põe a galera, bota o leão Vem na galera, bota o leão Eu tô vendo o leão, eu tô vendo a chibata do negão Eu tô vendo o meu tacão, eu tô com a chibata do negão Olha, arrasta o chão, arrasta o chão Vai chover, hein? Arrasta o chão, arrasta o chão A chibata do negão Arrasta o chão, arrasta o chão A chibata do negão Arrasta o chão, arrasta o chão Olha a chibata do negão R.S. Altino Joga a mão pra cima em quem tá feliz e apaixonado Levanta o copo de uís e escolhe a faena de sol E eu também sou eu, levando o copo de uís e escolhe a faena de sol Você mostra meu estilo animal Quando a bomba se metido para o jogador é clave Ô Paulinho jogador e finalina campeão Olha bem que eu avisei a nossa paixona Naquele dia eu já ia me mandar Trouxe a um lance, hoje há de momento Mas no chiclete desse jeito eu não aguento Vivi na festa, tomando cerveja Eu levo meu copo e te chamei pra minha mesa Levando o copo de uís e escolhe a faena de sol Eu sou o cachorrão Isso é real Levando o copo de uís e escolhe a faena de sol Eu sou o cachorrão Vou te mostrar meu cachorrão Vou te mostrar meu estilo animal Olha bem que eu avisei a não se apaixonar Que no outro dia eu não ia te ligar Eu sou o lance, hoje eu não me dou Mas no chiclete desse jeito eu não me dou Vivi na festa, tomando cerveja Eu levo meu copo e te chamei pra minha mesa Eu levo meu copo e te chamei pra minha mesa Levando o copo de uís e escolhe a faena de sol Eu sou o cachorrão Levando o copo de uís e escolhe a faena de sol Vou te mostrar meu estilo animal Ou, ou, ou ou, 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 ou Ou, 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 ou Ei, sei, sei Esse é o diacho do Paraná do Clube Nosso arrosto é o macho do Renato Triceiro do Mania Playing E aí